500 Anos de Brasil Texto de Paulo Moreira Leite Almanac abriu Livro Quem é Quem na História do Brasil Ajude-nos a continuar produzindo audiolivro e inscrevendo-se no nosso canal. Quer pedir algum livro? Escreva nos comentários. A sua leitura já vai começar. Os brasileiros adoram falar de seu futebol. Sentem orgulho de sua música, de suas praias, de suas matas. Mas o que dizer da história do país? Aprendemos a encarar os fatos com espírito crítico. Desconfiamos das versões oficiais. Rimos dos candidatos a herói. Mas não sabemos o que valorizar, quem lembrar e quem esquecer. Se o século XIX foi o tempo em que viajantes estrangeiros anunciaram o Brasil do futuro, o século XX é o momento de um ajuste de contas com esse futuro que não chegou. A observação é do brasilianista Stuart Schwartz. Em nossa época, toda pesquisa parece ter como objetivo explicar por que o Brasil não se tornou um país rico e desenvolvido. Apontar onde nossos antepassados erraram e por quê. É com esse sentimento antecipado de derrota que abrimos um livro, discutimos um episódio, estudamos um personagem. Sérgio Buarque de Holanda, o autor de Raízes do Brasil, disse que o brasileiro se sente um estranho na sua própria terra. Também poderia ter dito que não se reconhece em sua história. A melhor maneira de explicar o Brasil é por aquela imagem do copo com água pela metade. Pode-se dizer que está meio vazio, mas também que está meio cheio. É certo apontar para o atraso, porém seria errado não reconhecer o progresso. O Brasil possui uma cultura original e tolerante. Uma economia vigorosa. Uma democracia política, recente, mas difícil de negar. Já tivemos historiadores ocupados em apresentar a formação do país como uma herança de glórias sem igual. Onde haveria pelo menos um herói por centímetro quadrado do território. Também tivemos pesquisadores interessados em demonstrar que cada acontecimento era apenas um novo passo para acirrar as contradições que conduziriam mecanicamente a uma revolução socialista. Nos dias de hoje, perplexos perante a globalização, há quem pretenda relatar a história, como a construção de um país de segunda classe, com direito, quando muito, a algumas migalhas de civilização. Esse novo determinismo expressa uma ideologia conformista, sugerindo que o passado condiciona o futuro e que os mortos governam os vivos. A história do Brasil é a epopeia de um país que não completou sua construção, que segue reproduzindo uma herança social pesada. Mas imaginar que é possível olhar o passado apenas com as perguntas e as angústias do presente. É fechar os olhos para a descoberta e a surpresa. É perder a chance de entender por que determinados acontecimentos decisivos se passaram dessa maneira e não de outra. É renunciar àquele espetáculo único e admirável que é a reconstituição de um mundo extinto, mas que permanece dentro de nós, com suas dores e alegrias, seus heróis e seus vilões. Estudar a história desses cinco séculos de Brasil é participar de um descobrimento permanente que nos enriquece, nos ensina e nos modifica. Século XVI Posse e Colonização Quando Pedro Álvares Cabral chegou a Porto Seguro, encontrou uma terra sem fronteiras nítidas, habitada por nações diversas, que viviam na chamada Idade da Pedra. Os portugueses terão a preocupação de proteger a descoberta, mas sua prioridade é a rota para as índias e o comércio de especiarias. Comparado com vizinhos europeus, Portugal leva uma vantagem considerável. Enquanto a maioria perde homens e recursos em guerras internas, ou, como a Espanha, enfrenta a ocupação árabe, Portugal colhe os frutos da Revolução de Avis, movimento que unificou o país num regime político de pequenos nobres, agricultores, artesãos e marinheiros, em torno da nova Casa Real. Essa particular situação explica a proeza portuguesa. Um pequeno país da Europa acabou desempenhando o papel de grande potência, encontrando o caminho marítimo que unificou o planeta para o comércio internacional. Para o historiador inglês Charles Boxer, o conhecimento lusitano de mares e oceanos era tão superior ao de outros países, que, longe de ter encontrado o Brasil por acaso, é bem mais provável que os portugueses já tivessem visitado secretamente as costas brasileiras, encarregando Cabral de fazer uma viagem de posse do território. Investimento caríssimo, as navegações foram animadas pelo infante Dom Henrique, personagem misterioso, mestre da Ordem dos Cavaleiros de Cristo, organização político-religiosa que unificava nobres e navegantes, amigo de sábios e cientistas, que morreu endividado, e farão a glória de Vasco da Gama e de monarcas como Dom Manuel, o Venturoso. Entre os portugueses enviados ao Brasil, havia criminosos e degredados, mas não se deve exagerar sua importância. Punia-se com exílio pessoas que cometessem puros delitos de natureza política, o que incluía casos de heresia, banalidade numa época de intolerância e fanatismo. Os portugueses que iniciaram a colonização eram pequenos nobres, gente da classe média ou pouco mais do que remediada. Foram essas pessoas que receberam as capitanias hereditárias, a saída que foi encontrada pelo governo português para ocupar as terras já cobiçadas pelos franceses, que mantinham uma linha regular de contatos com o Brasil, conquistaram aliados indígenas e criaram até a França Antártida, que foi derrotada em 1565 pelo governador-geral Mendes Sá e seu sobrinho Estácio de Sá. Apenas duas capitanias vingaram. Uma, a de São Vicente, abrigou colonos que cultivaram pequenas roças tocada pela mão de obra indígena escravizada. Mesmo enfrentando a oposição da coroa e dos jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que pretendiam manter os índios em reservas, os colonizadores exercitavam o cativeiro indígena sempre que possível, como demonstra o professor John Manuel Monteiro numa obra reveladora sobre o chamado Negro da Terra. Mas a escravidão indígena chocou-se com uma barreira cultural pesada. A principal atividade produtiva que a economia colonial reservava aos escravos era a agricultura. E na divisão sexual do trabalho de grande parte das nações indígenas, a lavoura era um trabalho feminino por excelência. A outra capitania a se desenvolver foi a de Pernambuco, onde Duarte Coelho estabeleceu os primeiros engenhos de açúcar. No fim do século, a riqueza e o luxo de duas mil famílias portuguesas de Pernambuco que construíam sua fortuna em torno dos engenhos de açúcar irão impressionar cronistas da época. Um deles, o padre Fernão Cardan, escreve que há mais vaidade em Pernambuco do que em Lisboa. Com o açúcar, veio a integração ao comércio internacional. A colônia portuguesa foi ganhando nova importância, na mesma medida em que os europeus incorporavam o açúcar de cana à sua dieta como substituto para o mel de abelhas. O escravo negro chegou para plantar e colher a cana de açúcar. Sua presença iria mudar para sempre o perfil econômico e social do país. Tchau.